oi pessoal tudo bem oi oi pessoal alô oi alô alô pessoal espera um pouquinho oi oi pessoal tudo bem tudo bem tudo bem oi pessoal tudo bem oi pessoal tudo bem oi pessoal oi 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 pessoal tudo bem agora sim oi pessoal tudo bem estamos aqui na nossa aula sobre o uso do musa score como recurso didático essa é a nossa primeira vídeo aula sobre esse assunto seria um exemplo de aula expositiva com material textual e material visual do musa score então nós temos aqui um exemplo que foi passado para vocês que é o exemplo de aula expositiva textual e visual certo eu vou nesse vídeo demonstrar alguns passos que foi utilizado para realizar esse exemplo no caso vou mostrar alguns recursos do musa score tá para fazer isso bem a primeira coisa que a gente deve fazer é melhorar a essa área de trabalho aqui então fechar essa essa aba aqui de conecta conexão para comunidade né e essa aqui de baixo essa visualização eu também posso tirar ela daqui de baixo puxar para puxar dessa forma com o mouse muito bem e agora agora nós temos aqui um arquivo com vários recursos ó nós temos uma caixa de texto tá essa caixa de texto apresenta uma fonte diferenciada alguns trechos em negrito e apresenta uma borda uma borda colorida para fazer isso eu cria uma caixa de texto eu aperto control no teclado control e mais t aí aparece uma caixa de texto aí eu escrevo algum texto texto não testando testando e agora eu tenho essa caixa de texto dessa forma eu dou um clique duplo nela e quando eu dou um clique duplo entra a possibilidade de editar aí eu posso mudar aqui ó a fonte deixa eu acrescentar mais palavras testando testando teste testando bem agora eu posso mudar a formatação por exemplo esse teste aqui do meio eu vou colocar em negrito então aperto b aqui ó se eu quisesse que fosse itálico aperto i se eu quisesse que fosse sublinhado esse um tá se eu quiser mudar o tamanho da fonte eu seleciono tudo eu posso clicar dentro da caixa e apertar control a seleciona toda a caixa de texto todo o conteúdo aí eu mudo o tamanho da fonte aqui e a fonte tá posso escolher outra fonte o musoscore apresenta alguns problemas tá então você tem que ficar sempre esperto ter paciência com ele no caso vocês viram que ele ficou tudo negrito é sublinhado e itálico mesmo que eu só tivesse selecionado esse teste do meio mas quando eu mudei outros parâmetros da caixa de texto ele resolveu achar que tudo era assim então nesse caso tem que selecionar tudo de novo tirar as opções no caso e pôr de novo o teste sublinhado e negrito só onde eu quero tá aí itálico né sublinhado negrito e itálico só onde eu quero agora para aparecer essa borda numa caixa de texto eu clico com o botão direito aqui aqui mouse e venho propriedades do texto aqui eu posso também novamente escolher a formatação e eu posso escolher também é o alinhamento né você também pode escolher nessa janela mas eu posso também mudar a cor do texto então vou pôr aqui vermelho por exemplo e eu posso criar uma moldura a moldura pode ser em círculo em caixa na caixa eu vou colocar uma espessura nela tá um milímetro margem seria uma margem do texto para borda dessa figura vou colocar uma margem de um milímetro também arredondamento eu vou colocar aqui 3 milímetros esse arredondamento aliás eu não sei se é 3 milímetros eu vou pôr 3 nesse arredondamento ó o efeito é esse tá vendo de um arredondamento de 3 se eu colocasse um arredondamento maior por exemplo propriedade do texto arredondamento vou pôr aqui como tava antes né 50 eu acho que era 50 que tá ó fica muito arredondado bom então eu prefiro colocar arredondamento menor então por exemplo 3 bom então nós já vimos o que como se cria essa caixa de texto com uma formatação diferenciada lembrando a tecla de atalho é control t tá control t clica numa no elemento musical pode ser uma nota musical ou uma pausa e aí você aperta control t muito bem para aparecer a linha a gente dá um clique aqui na linha certo e puxa para um local qualquer nesse local qualquer eu dou um clique duplo aí vai aparecer essas esses quadrados de controle aí eu puxo a direção a direção para onde eu quiser ou para onde eu necessitar tá por exemplo eu vou pôr daqui para baixo ó apareceram alguns elementos aqui por trás vocês estão vendo que é uma pausa que está oculta quando você está editando você tem elementos que você quer que apareça e outros elementos que você quer ocultar então para você fazê-los não aparecer de maneira alguma na tela você tem que fazer o seguinte após ocultar esse elemento por exemplo eu vou ocultar essa figura musical então clico aqui com o botão direito e coloco marcar como invisível ó ela sumiu totalmente se eu quisesse que ela aparecesse um pouco e eu tinha que para eu saber o que que tá por detrás né eu colocava assim exibir elementos invisíveis tá apareceu ela aqui só que tá mais escuro mais clarinha né mas só que a visão normal essa daqui a visão que você tem que é isso é vamos dizer indicar para o seu aluno tá essa tá aparecendo essa essa pausa aqui mesmo estando invisível por algum erro do software tá quando a gente abrir de novo ele não vai estar aparecendo aqui tá porque eu mexi né com essa linha aqui aí então aconteceu esse problema então vocês têm que começar a se acostumar com esses problemas que acontecem no mousse score às vezes você ajeita o texto bonito salva o arquivo depois quando abre de novo tá diferente a formatação tá então vocês têm que ter um pouco de paciência com isso bem vamos ver outro elemento que a gente usou aqui para graficamente trabalhar a gente usou cores nas notas né então para mudar a cor de uma nota basta clicar com o botão direito e coloque mudar a cor aí eu escolho a cor vou pôr verde tá apareceu a cor deixa eu ver se tem mais algum outro detalhe até isso daqui ó que tem um compasso aqui que só que tá oculto esse compasso não tá aparecendo pra ocultar um compasso eu faço o seguinte eu clico com o botão direito e vou propriedade do compasso e colocar como invisível no caso tira o visível no caso ele já tava tirado mas eu vou pôr só pra vocês verem como estava antes ó antes estava assim tocava o compasso 13 mas eu queria que tivesse uma pausa um silêncio antes de o o mousse score chegar no compasso 15 tá eu queria que ficasse assim pra ter mais espaço na paz e não ficar um compasso todo esticado então eu pus desse jeito depois eu ocultei esse compasso clicando aqui em propriedade do compasso e tirando o visível tanto da pauta de cima quanto da pauta de baixo aí ficou assim pra aparecer essa barra dupla eu vim aqui ó em barra de compasso e coloquei a barra dupla tá se eu quiser tirar a barra dupla eu seleciono e deleto tá pra pôr a barra dupla de novo clico na na ferramenta e jogo pro local que eu quero muito bem é claro que tem outros elementos gráficos que eu posso usar basta eu pegar essas barras de ferramenta aqui e ir procurando tá se você quiser usar símbolos específicos você vem ctrl t né vamos abrir uma caixa de texto aí aparece esse tecladinho aqui embaixo tá vendo aí aparece vários símbolos que você pode utilizar tá na verdade eu acho que esses símbolos que ele utiliza aqui ou ele o coloca aqui são meio inúteis ele podia ter uma uma listagem de símbolos mais interessantes mas vamos é dar o crédito aqui né dessa possibilidade tá então vou pôr um símbolo por exemplo esse daqui sei lá uma figura musical aqui apareceu cliquei três vezes apareceu ela três vezes ó como tá muito pequeno seria bom eu aumentar o tamanho seleciono primeiro texto né depois aumento ficou mal espaçada tá seria seria uma possibilidade outra possibilidade que eu uso bastante eu usar o mapa mapa de caracteres do windows para procurar símbolos diferentes muito bem esse aqui é o mapa de caracteres para achar o mapa de caracteres você vai lá e procura em map ou mapa certo lá no no menu no iniciar do windows procura esse termo ele vai aparecer uma parte de caracteres bem aí eu coloco a fonte e aí eu vou lá para o final para o final do a fonte é a fonte normal mesmo areal normalmente eu deixo areal mesmo aí eu vou lá para o final esses caracteres aqui do meio não funcionam direito não sei porquê tá alguém de computação deve saber mas quando seleciona aqui no mousse score não aparece direito só vão só vai aparecer esses caracteres aqui ó tá daqui nessa região então aparece aqueles primeiros caracteres ó esses daqui aparecem também ou esses esses daqui para o final tá então eu costumo usar esses daqui esses símbolos aqui tá esse que a gente está vendo aqui então vou por esse daqui por exemplo por vários para por algum motivo tá aí eu estou aqui dá um copy e aí eu colo onde eu quero aqui por exemplo aqui eu vou colar esse aqui ó então control v tá apareceu aquele caracter que eu queria que aparecesse uma coisa importante também é as quebra de páginas tá as quebras de que eu que eu utilizo por exemplo aqui eu só coloquei um compasso já caiu no outro sistema certo depois esse sistema acabou aqui e aí começou aqui se eu quiser modificar onde os sistemas começam eu tenho que criar quebras eu venho aqui quebras espaçamento aí eu coloco aqui ó quebra de linha ou quebra de página no caso aqui eu quero quebrar a página mesmo então eu coloco aqui pronto quebrou a página então ficou só três compasso nessa página agora esse elemento aqui verde que é a marcação o símbolo da quebra de página eu posso ocultá-lo eu clico com o botão direito e coloco marcar como invisível aí agora não vai mais estar aparecendo nada bem pessoal é isso obrigado secretaria de educação a distância da UFSCar e aí e aí